E aí, pessoal! Eu sou o Renan e olha só, eu estou aqui no Minecraft para mais um vídeo informativo sobre a atualização do Nether. O assunto desse vídeo é um novo bloco que foi adicionado recentemente, chamado de Lootstone ou Magnetita, que é o seu nome já atualizado. O bloco, esse aqui, ele tem a função principal de renomear a configuração da bússola. Mas como assim, Renan? Explica melhor isso. Muito simples. A bússola do Minecraft normalmente vai apontar não para o norte, mas sim para o primeiro ponto de spawn do jogador. Normalmente, quando você cria o Minecraft, você nasce em algum local. Esse é o seu primeiro ponto de spawn e é pra lá que a bússola sempre vai apontar. Inclusive, se você tem curiosidade um dia de saber onde foi que você nasceu no game, basta você pegar a bússola e seguir a direção que ela está apontando por meio dessa indicação vermelha. Mas isso aqui não é curiosidade. O fato é que esse bloco aqui vai reconfigurar essa posição de uma maneira bem interessante. Mas antes disso, vamos conferir aqui como é que a gente pode construir esse bloco. Pra fazer esse bloco é muito simples. Basta a gente vir aqui no bancado de trabalho, abrir essa bancada e organizar os itens dessa maneira aqui. A gente tem que ter os tijolos de pedra talhados dessa forma. E no centro, a gente coloca uma barra de netheryto. Feito isso, a gente constrói a magnetita, que é o torg do Minecraft, que vai servir para a reconfiguração da bússola. Tá bom, pessoal? Então, bom. Vamos agora aqui aprender como usar essa bússola. Imagina que você está aqui no Minecraft. Inclusive, eu já disse já adiantando. Essa bússola aqui funciona para reconfigurar posições nas três dimensões do game. E vai ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas que têm grandes mapas e vários pontos de interesse. Ok? Então, beleza. Já feita essa aplicação. Vamos aqui mostrar como é que ela funciona de fato. Então, vamos lá. Deixa eu abrir essa outra. Imagina que você está jogando. Você tem uma casa aqui no Minecraft. Imagina que essa árvore é minha casa. Minha casa imaginária. Aí, o que acontece? Eu quero salvar a minha posição aqui para não perder a minha casa. Eu coloco esse bloco. Então, eu pego uma bússola aqui no jogo. Clico com essa bússola que eu peguei nesse bloco. Notem que a bússola vai ficar como se fosse encantada. Uma textura diferente. Então, o que acontece? Eu configuro essa bússola para sempre apontar para cá. Então, se eu ficar me aventurando aqui. Overworld. Imagina que eu fui para um local muito distante. E chega um momento que eu falo assim. Caramba, onde é que está minha casa? Me perdi. Basta você pegar essa bússola e olhar para onde ela está apontando. E voltar para o local que ela está apontando. Logo, você vai voltar para o ponto que salvou. Que é a sua casa ou o seu ponto de interesse. Renan, eu posso ter vários pontos de interesse aqui no Overworld ou nas outras dimensões? Pode sim. Não tem nenhum problema. Imagina que você tem sua casa. Imagina que você tem um portal. Você vem aqui. Coloca um bloquinho perto dele. Pegue a outra bússola. Dessa forma. E clica aqui no portal. Pronto. Essa bússola aqui sempre vai apontar para o portal. Mesmo que eu vá para um local muito distante. Se eu quiser voltar para esse portal. Se eu não souber a direção. Basta ficar me guiando pela bússola. Renan, mas a gente pode ter um probleminha. Imagina que eu tenho 10 bússolas configuradas aqui no Overworld. Como é que eu vou saber para qual bússola eu devo ir? Eu não posso me confundir? Pode sim. É provável que isso aconteça. Principalmente na medida que você vai fazendo várias reconfigurações. Então para resolver isso é simples. Vou ser bem nome e gorda. Coloca aqui. Olha só. Deixa eu ver. Agora eu não lembro nem qual foi a bússola que eu tinha configurado. Pronto. Olha só. A daqui está apontando para cá. Essa aponta para essa casa. E aqui aponta para o portal. Então o que eu faço? Muito simples. Eu pego essa. Coloco aqui. E renomeio. Deixa eu apagar esse nome. Vou colocar casa 01. Que essa é a minha primeira casa. Essa outra aqui. A bússola está configurada para o portal. Eu coloco aqui. Apago. E coloco portal. 01. Prontinho. Acabei de renomear duas bússolas. Ou seja. Agora eu sei que essa daqui vai sempre apontar para a casa. E essa aqui vai sempre apontar para o portal. Essa é a primeira parte desse vídeo. E a gente vai conferir isso em todas as dimensões do game. Agora um aviso muito importante. Deixa eu só tirar essa chuva aqui rapidinho. E pronto. Agora já com o tempo mais favorável. Vamos continuar com as informações. A informação que eu tenho para passar para vocês é a seguinte. Esse bloco aqui. Uma vez quando ele está configurado. Você não deve quebrá-lo. Por que o que vai acontecer? Se você quebrar aqui. A bússola que vai estar configurada nele. Vai ficar maluca. Notem que. Eu cliquei. Quebrei. Essa bússola aqui. Olha só. Vai ficar girando a todo momento. Porque ela não está mais interligada a esse bloco. Ou seja. Ela vai perder a sua função. Então você pode simplesmente descartar. Por mais que você coloque outro bloco aqui. Ela não vai voltar a sua função. Deixa eu fazer um teste. Se eu clicar com ela aqui. Não. Olha só. Se você pegar essa mesma bússola e clicar. Ela volta a sua configuração. O que você não pode. É realmente quebrar esse bloco. E deixar sem. Tá bom? Então muito cuidado. Inclusive. Vou quebrar essa outra aqui. Para fazer o teste. Notem que as duas estão malucas. Mas para resolver esse problema. Embaixo a gente vem aqui. Colocar outro bloco desse. Clica aqui com a bússola do portal. E eu vou colocar outro aqui. Inclusive. Posso colocar outro local. Tá pessoal? Olha só. E clico com ela. E pronto. E a gente reconfigurou a bússola. Mesmo que já estava configurada. A gente conseguiu reconfigurar. Mas tá bom. Agora vamos aqui para o Nether. Testar como é que isso funciona lá. Vamos entrar aqui. A Camille chega no Nether. E já deu tranquilo os dados para vocês. Notem que as bússolas aqui estão malucas. Mas porque essas duas aqui. Foram configuradas lá no Overworld. E o que acontece? Ela vai tentar apontar para a Overworld. Mas não vai conseguir. Porque eu estou em outra dimensão. E o que acontece? Ela fica maluca. Toda bússola que você configurar. Em uma dimensão. E você entrar em outra. Ela vai ficar assim. Realmente bem agitada. Porque ela não vai saber para onde apontar. Mas se eu voltar para o Overworld. Ela vai apontar. Normalmente. Tá bom? A bússola não quebrou. Ela apenas não vai apontar. Quando estiver em outra dimensão. Da qual está configurada. Mas beleza. Já aqui no Nether. Imagina que eu estou andando. E achei um ponto de interesse. Ou melhor. Eu quero salvar esse portal. Para não me perder. Eu coloco a bússola aqui. A bússola não. Coloca esse bloquinho aqui. Que é a Magnetita. Já coloquei. E agora eu pego uma bússola. E clico aqui para configurar. Configurei. E notem que. Por mais que eu vá para locais distantes. Aqui no Nether. Se eu seguir a indicação dessa bússola. Eu vou voltar para cá. Para esse ponto do portal. E renome. Posso renomear aqui também. Pode sim. Não tem nenhum problema. Bate a gente colocar migorna. Vem aqui. Apagar esse nome. E eu vou colocar. Portal. Portal Nether. Dessa forma. Prontinho. Acabei de configurar aqui esse bloco. E olha só que bacana. Show de bola. Fizemos uma configuração no meu ordem. E aqui no Nether. Não posso colocar mais pontos de interesse aqui. Pode sim. Não tem nenhum problema. Você pode colocar outra Magnetita aqui. Pode pegar outra bússola. Pode apontar. Configurar. Enfim. Você pode ter várias bússolas aqui no Minecraft. Configuradas. Deixa eu deixar todos aqui. E agora vamos para a última dimensão do game. Que é o The End. Vamos lá. Vamos voltar aqui no portal. E cara. Só adiantando aqui. Esse bloco. Ele é realmente muito bacana. E vai ajudar demais. Para os jogadores que tem vários pontos de interesse. Imagina você aí no Overworld. Que tem sei lá. 10 escadas. Ou 10 locais de interesse. Isso aqui vai ajudar demais. Porque você vai poder configurar todos. Principalmente aqueles mais distantes. Para não ficar se perdendo. Mas tá bom. Vamos agora aqui para o Stronghold. Para chegar aqui no The End. Prontinho. Já estou aqui no The End. Então imagina que você está se aventurando por aqui. E você achou esse local bacana. Então você coloca o bloco. Pega aqui uma bússola. Para pegar. E deixa eu clicar aqui. Prontinho. Configurei aqui. Olha só. Eu posso pegar essa mesma bússola. Colocar aqui. E mudar o seu nome. Coloca aqui Ender. Por exemplo. E configurei. Configurei. Então essa bússola. Sempre vai apontar para cá. Ele não funciona para locais distantes. Sim. Como muita gente sabe. Se vocês ficarem voando aqui para essa direção. Ou ficar explorando. Vocês vão chegar nas Ender Cities. Que são as extensões do The End. Locais bem bacanas. Que poucas pessoas conhecem. Deixa eu até me teletransportar para lá. Eu vou para um Ender City bem distante. Deixa o mapa aqui carregar rapidinho. Então beleza. Agora deixa eu ver. Coloca um comando aqui. Barlocate. Ender City. Deixa eu ir para lá. Eu vou mostrar essa última configuração aqui. Para vocês verem como isso é interessante. Então imagina que você está num local muito. Mas muito distante aqui. Você achou essa construção. Que poucas pessoas quiseram o Minecraft dinheiro até aqui. Até muito irritado que isso é modem. Mas não é modem pessoal. Isso aqui realmente existe. Existe de vários tamanhos. Mas beleza. Inclusive aqui tem até Ender Diamante. Você pode encontrar. Bem bacana mesmo. Mas beleza. Aí você encontrou isso aqui. Aí você volta lá para o Reward. Mas você pensa. Cara. Eu queria voltar para esse ponto aqui. Mas eu não salvei a coordenada e nada do tipo. E o que é que eu faço? Muito simples. Basta você colocar um bloquinho perto. Você pega aqui a outra bússola. Clica aqui. E pronto. Você acabou de configurar essa bússola para cá. Então você vem aqui. Olha só. Na sua bigorna. Você pode até renomear depois. Nem precisa renomear aqui. Você pode botar lá no Reward e renomear. Deixa eu ver qual é a bússola que estava configurada para cá. Essa daqui. Opa. Pera aí cara. Coloquei duas bússolas. Pronto. A gente vem aqui. Apaga. E eu coloco aqui é Ender01. Ou EnderCity. Enfim. Vocês que decidem o nome que vocês vão renomear. Tá bom? E bom pessoal. O vídeo é esse. Mas só lembrando. Vocês não podem quebrar esse bloco. Se vocês quebrarem. Vocês tem que repor aqui. Para não perder a posição da bússola. E clicar com a bússola novamente. E pessoal. As informações são essas. É para finalizar. Apenas por efeito de curiosidade. Esse bloco aqui. A magnetita realmente tem semelhanças com o bloco. O vídeo de óleo de pedra detalhados. Até porque. Ele é feito a partir desse aqui. Eu acho que as informações são essas. Se vocês tiverem mais algum detalhe. Alguma informação. Podem ficar à vontade para comentar. Mas já adianto. Que esse é um bloco muito interessante. Que vai ajudar demais as pessoas. Como eu já falei. Principalmente as que tem. Vários pontos de interesse. No jogo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam. Sobre esse novo bloco do Minecraft. Vocês vão usar. Sim ou não. Escreve no espaço e comentários. A sua opinião. Então bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deixe aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. Vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou.